Em suas palavras, como prefeito, o agora ex-vereador Fábio Gentil foi firme em dizer que está preparado para comandar Caxias, junto com o vice Paulinho Júnior e com a ajuda do povo. Que tenhamos médicos, medicamentos e aparelhos funcionários. Qualquer esforço que a gente pretenda fazer, o que a gente faça, ainda será pequeno para poder retribuir todo o carinho que o povo tem dedicado ao nosso nome. Mas tenho certeza absoluta, que não dormirei, enquanto o nosso compromisso não for honrado com o povo de Caxias. Uma emoção única, um momento singular, o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo de muito trabalho e muito desafio pela frente. Com o horizonte nada agradável à espera, os vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos tomam posse com o desafio de equilibrar as contas e invertir nas áreas prioritárias. De forma inédita, o vereador Catulé foi escolhido em votação unânime pelos vereadores empossados como o novo presidente da casa. Cheguei aqui há 28 anos atrás, em 1991, e assumi a presidência dessa casa. Não estava nos meus sonhos, nem nos meus planos, voltado a ministrá-la. Mas se meus colegas entenderam isso, se o povo me deu um novo mandato, renovou o meu mandato, eu chego aqui com mais estímulo. Eu chego aqui com a mesma idade que cheguei outra hora, nos meus 30. 2017 começou, e com ele um novo governo, que está preparado para administrar a terra dos poetas. Nós trabalharemos arduamente para que esse novo tempo seja o tempo onde o Caxias se orgulhará dos serviços públicos que serão prestados. Nós iremos trabalhar sempre pensando naquelas pessoas que mais precisam. E eu tenho certeza, se nós assim o fizermos, nós iremos fazer uma Caxias bem melhor do que nós temos hoje. E eu tenho certeza, se nós iremos fazer uma Caxias bem melhor do que nós temos hoje.